Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? E é isso aí, vamos para mais uma atualização. Neste dia ensolarado, segunda-feira, dia 24 de julho de 2023, agora são exatamente 12 horas e 55 minutos, estamos nas proximidades da Estação Santo Amaro, da linha 5 Lilás, trabalho que segue na recuperação dos gabiões às margens do rio Pinheiros, como vocês já conseguem identificar no vídeo, e também vamos falar da notícia recentemente foi divulgada pelo site MetroCptm, que foi o retorno do projeto de expansão da linha 5 Lilás. Vocês lembram que aí no dia 17 de agosto, para ser preciso, vai completar agora dois anos, infelizmente ocorreu aqui um acidente, onde parte dessas estruturas acabou caindo dentro do rio Pinheiros, como já conhecemos aqui, e nessa ocasião esse trabalho foi interrompido. Aproximadamente quase dois anos após, a gente está sempre acompanhando, recentemente gravamos, mostrando aí, falando um pouco, e agora foi noticiado pela Via Mobilidade que eles estão retomando o projeto, onde na ocasião o site MetroCptm acabou divulgando que eles utilizariam 55% dessas estruturas que já estão no local. As outras aí seriam praticamente fabricadas. O que nós vemos e podemos destacar nesse vídeo, pessoal? Então peço para que vocês deixem o like, se inscrevam no canal. É muito importante, além de ficar atento aí, assim que postarmos um novo vídeo, vocês vão estar contribuindo com o nosso trabalho aqui. O que nós vemos aqui, podemos pontuar para vocês, que há uma movimentação das peças. Há dois guindastes no local, alguns caminhões. Está tendo um trabalho aqui de supressão da mata nas proximidades aqui desse projeto, que também vai ser importante porque ela vai prolongar a pista da Marginal Pinheiros, como vocês conseguem identificar no vídeo. Já há um tapumes colocado bem próximo aqui da proximidade do terminal da Guido Calói, que faz a interligação aqui com a estação da linha 5 Lilás. Vamos girar aqui para que vocês tenham uma ideia, uma dimensão de como esse trabalho está sendo executado aqui. Vocês conseguem ver aqui, nessa área, o quanto que eles retiraram de mata nessa proximidade. Já era previsto isso. Deixa aí nos comentários. Uma questão que eu sempre acho negativa nessa questão de reflorestamento, é que muitas das vezes as áreas escolhidas para fazer esse reflorestamento ficam muito longe da área afetada. Eu acho que deveriam rever, eu prometo buscar mais informações de como será feito o reflorestamento aqui. Há a placa ali da obra, identificando que seria feita essa supressão de árvores aqui nas proximidades, até pela questão do prolongamento de mais 8 quilômetros, que faria aquela ligação com a ponte Vitorino, lá no fundo, no sentido Interlagos. Vamos passar aqui, pessoal, pelo outro lado, para que vocês entendam e vejam aí como que esse trabalho vai seguir a partir de agora. Já essa movimentação das equipes aqui da Via Mobilidade, eu percebi que há uma nova empresa fazendo esse trabalho de retirada de parte dessa vegetação e a movimentação dessas peças também. Eles parecem que vai fazer um deslocamento dessas peças para uma outra área. Vimos ali uma área de Itapume. Tem também essa obra importante que passaria essas três faixas de rolamento por baixo da estação, como a gente consegue identificar. Esse foi um projeto, podemos dizer, meio controvérsio, porque muitas das pessoas que comentam aqui no canal, elas não foram favoráveis à utilização dessas estruturas metálicas. Acham que, ao meu ver, também descaracteriza a originalidade da estação, que tem esse modelo belo com esses esteios. Seria bem interessante se fosse uma estrutura aí de concreto, isso arremetendo à originalidade do projeto anterior, mas deixo na opinião de vocês. Eu estou tendo um pouco de dificuldade aqui, pessoal, mas a gente já está próximo para encerrar o vídeo, destacando que essas obras são de suma importância para ampliação das áreas aqui, como vocês conhecem. Hoje, os usuários se espremem ao redor aqui nos acessos para a estação, tanto para ter acesso para a linha 5 Lilás, ou até mesmo a Nova Esmeralda. Tem um corredor ali que praticamente espremem todo mundo. E nesses horários de pico aqui, os passageiros sofrem bastante nas proximidades. A gente está fazendo uma série de gravações hoje, de atualizações pela Zona Sul. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou tendo interferência pela localidade escolhida aqui para a gravação, mas a gente segue para outras atualizações, como mencionamos. Só destacando para vocês esse trabalho que é importante. Demorou bastante, realmente, mas até agora, nesse momento, sabemos da importância de dar continuidade a essa expansão, que isso visa facilitar o deslocamento dos passageiros e trazer um pouco mais de conforto para o deslocamento entre as linhas, tanto a linha 5 Lilás, a Nova Esmeralda. Encerro esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. As obras seguem aí, a gente vem acompanhando. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou, pessoal! Salve, 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 salve. Salve, salve, salve. Legenda por Sônia Ruberti